O que é o Pai? O maior sinal está aqui. Súbito, nome este que se passa em uma pessoa no momento quando fica fraco. Neste teu caso, meu filhinho, não de morte, e sim falta de proteína. Só pode entender quem já passou por isso. Olhe que pela idade que tens, podes te considerar forte, porque meu santo filho, precisando está de ti, para que quando chegar o momento, só tu é que irás entregar este cargo a ele. Outro não foi chamado como foste. Então não precisas te preocupar com pequenas ansiedades. Isto faz parte da vida, porque escolhido foste para dar atenção aos mais fracos na fé. Um só resistindo, como este é o caso. O intruso faz de tudo para te derrubar, não sabendo que o teu espírito já é de meu santo filho Jesus. Se todos os males fosse este, tão poucos morreriam. Quando uma pessoa é predestinada a fazer o que vens fazendo, o intruso faz de tudo para derrubar. Mas os anjos que Deus criou, foi para isto. Eles vêm tomando conta da pessoa para não desfalecer. Meu filhinho, um cerne, ele dura até debaixo da terra, por muitos anos. Imagine uma pessoa que Deus escolhe. Podem vir todas as tempestades, mas não tem força suficiente para derrubar um enviado de Deus, como estás sendo. Os grandes profetas, eles viveram muitos anos, conforme escrito foi. Agora é tua vez. Vais aguentar até o momento em que Jesus, meu santo filho, voltar pela segunda vez. Todos os que vêm acreditando em ti, também vão ter que estar prontos para receber Jesus, meu santo filho. Eu, que sou mãe dele, e de vós também, vejo que o momento vem se aproximando para que muitos tenham vida eterna. É só aguardar por este momento. O poder do Espírito Santo, junto já está entre vós. É só fazer o que vem fazendo. Estar em oração constante, aqui vem fazendo, como aqui vem fazendo. O maior sinal está aqui. Em outro lugar, existe a presença de Jesus sacramentado, mas todo o respeito que aqui se tem, outro igual pouco existe. Senhora do Rosário e Papa Pedro II. Vamos ver o que vamos fallait. Vamos lá nos cuidar просite. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.